A gente gostou da imitação da Shakira no outro Falou, caralho, a Shakira ficou Mas como é que eu não vou saber fazer a Shakira Se aqui nós temos um exemplo de Shakira Nayara Azevedo e Shakira são irmões Vocês sabem, elas são irmões Tá aí a prova, vocês tem como saber Vou provar pra vocês agora, presta atenção Eu ensinei no outro como é que imitava a Shakira Só você colocar essa Entendeu? A voz assim parece um pouco E de Nayara é um pouco assim Tô zarrando em você mentalmente Tô zarrando em você mentalmente Tô zarrando em você mentalmente Inclusive essa música foi gravada com o Kevinho